Sou Nordeste do Vila Sou Nordeste do Vila Posso bailar de amor Faço canções, danço chate e chachado quando a noite começou E bem que se falou que sem Nordeste o nada sou E o forró que se cantou foi no sertão onde ele se criou E bem que se falou que sem Nordeste o nada sou E o forró que se cantou foi no sertão onde ele se criou Sou Nordeste do Vila Posso provar de lá Que já aprendi não gostar de outra coisa a não ser de cá E bem que se falou que sem Nordeste o nada sou E o forró que se cantou foi no sertão onde ele se criou E bem que se falou que sem Nordeste o nada sou E o forró que se cantou foi no sertão onde ele se criou Sou Nordeste do Vila Sou Nordeste do Vila Baiana não sei quem sou Traz a notícia dessa terra colorida onde o sol ficou Sou desabas linda mais do seu valor Sou Nordeste do Vila Posso bailar de amor Faço canções, danço chate e chachado quando a noite começou E bem que se falou que sem Nordeste o nada sou E o forró que se cantou foi no sertão onde ele se criou E bem que se falou que sem Nordeste o nada sou E o forró que se cantou foi no sertão onde ele se criou E o forró que se cantou foi no sertão onde ele se criou E o forró que se cantou foi no sertão onde ele se criou E o forró que se cantou foi no sertão onde ele se criou E o forró que se cantou foi no sertão onde ele se criou E o forró que se cantou foi no sertão onde ele se criou E o forró que se cantou foi no sertão onde ele se criou Obrigado.